Oh, Foxpeed Batei É um terror que vem na pista A guerra do sul tanto negativo Brancos, ósas, ósseas, 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 ósseas Fogspeed 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 É um terror que vem na pista A guerra do sul tanto negativo Brancos, ósseas, ósseas, ósseas Fogspeed Que dentista Fogspeed O sul O Tia Anastácia vai agradecendo agora de verdade Fiquem com Deus Muita paz Muito amor E muito louco Diretamente das páginas de Monteiro Lobato Pra quem ainda não sabe de onde veio o Tia Anastácia Vindos do sítio do pica-pau amarelo É o Tia Anastácia Vindos do palco A gente não sabe de onde veio o Tia Anastácia E a gente não sabe de onde veio o Tia Anastácia É vindo, vem, vem, vem... Aí ela vai voando o meu Tia Anastácia E a gente não sabe de onde veio o Tia Anastácia É o Tia Anastácia Fala pra alguém, eu nasci pra nadinha, só pegar o carrozinho, a batalha que quer virar De dançar de tudo esses cadáveres, eu tenho o meu espelho, eu tenho o meu espelho Faz virar sua voz que mudou, o teu cara do desejo pra cá Se o cara não se bate, quer se bate, pode bater Se o cara não se bate, quer se bate, pode bater Eumy É Quem fala? Uma dura tem, não tem? És curta, marou pao, é na at cabeça, é pra sam A beam tem coisa, minha filhinha Nunca élogan que ia, olha Quieto, nossa, quebra, blá 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 Vem uma dança e vim na linha Só preface com camisinha Pra mulher engravidar Nossa querida, se despertando E os teus doidos, tudo isso aqui Você regra! Mas vida só não vai segurar Seu nó, não vai dar tudo jeito na cabeça Se o pai não se mande Quer se mande Morre, morre, morre Se o pai não se mande Quer se mande Morre, morre, morre A dor é geral em cima de Ouvi falar, na altura vem de merço A para o povo é a fuga, não é o tronco A gente tem coisa, não é a gente Morre, 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 morre Olha o que é geral O meu pai fala, não é a menina A menina, a menina, 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 a menina, a menina Se o cara nasce mané Ele cresce mané Morre mané Opa Ainda tem uns Ainda tem uns meninos pra tocar aqui Ainda tem uns Ainda tem uns Ainda tem uns Ainda tem uns